1º Reis 20 registra como os arameus, liderados pelo rei Ben-Hadad, atacam Israel. Eles são derrotados na região montanhosa, mas retornam na primavera seguinte, declarando que o Deus de Israel é apenas um Deus da montanha. Eles são derrotados novamente nas planícies de Israel. Posteriormente, porque o rei Acabe de Israel entra em um tratado com Ben-Hadad, em vez de matá-lo, o profeta de Deus declara que Acabe perderá a sua vida. Eu gostaria de falar de confiança. Ben-Hadad, rei da Síria, resolveu confrontar Deus. Versículo 10. A resposta de Deus foi contundente. Você e seu povo serão derrotados. Verso 28. Amigo e amiga, é possível que você esteja sendo confrontado pelos Ben-Hadad que a vida nos impõe. Ameaças, medos, conflitos, humilhações, inseguranças, doenças. A cada Ben-Hadad que se lhe apresentar, diga com convicção, eu tenho um Deus e nele confio. Na crise e na angústia, Deus é a nossa melhor e única resposta. Que esse Deus maravilhoso esteja com você no dia de hoje.